Por meio da Autarquia de Esportes de Rolim de Moura, empresas de iniciativa privada poderão ajudar projetos sociais voltados a jovens. O presidente da Autarquia Municipal de Esportes, neste momento, busca parcerias com o comércio local. Os projetos de alto rendimento e inclusão social visam atender aproximadamente 600 jovens. O projeto é oportunizando essas crianças, jovens, adolescentes a se ingressar no meio do esporte, que é muito importante. Os projetos são escolinhas para que a gente possa oferecer a prática esportiva para essas crianças. São vários polos que vão ser distribuídos dentro do município e a gente está aproveitando a oportunidade, a nossa credibilidade em fazer essas parcerias. Ao todo serão 13 projetos voltados ao esporte, com o objetivo de retirar das ruas os jovens e formar futuros atletas. Em parceria com a SEMAS, eles têm um cadastro único lá das famílias, eles vão fazer essa triagem e passar para a Autarquia Municipal de Esportes e nós vamos fazer o processo de encaminhamento para eles para iniciar o projeto. A curto prazo é tirar as crianças das ruas, da oportunidade da prática esportiva e também o Zanetti comentou sobre o alto rendimento e se dentro dessas crianças a gente achar alguma que se destaca, a gente coloca no alto rendimento também para estar representando o município em outras competições. O fisioterapeuta Nike e o Felipe acreditam que com esta parceria estará contribuindo para um futuro melhor aos jovens do município de Rolim de Moura. É um prazer, uma satisfação, fui convidado pela secretária de esporte, o Zanetti, para colaborar com os projetos da Autarquia de Esporte. Se não me engano são mais de 13, são mais de 13 modalidades de esporte dentro do nosso município para ajudar a população. Eu como fisioterapeuta e amante da fisioterapia desportiva, eu não podia ficar de fora, então eu vou colaborar em toda a parte, em todo o apoio da fisioterapia para esses atletas, ok? Prevenção, palestras, até mesmo reabilitação. Eu e minha equipe da Ortofísio, a gente está à disposição para poder ajudar. Colaborar com o município, um projeto eu li, fui convidado, achei muito interessante, de extrema importância para a cidade, que o esporte a gente sabe que ele, a gente pode falar até que salva vidas, até em relação às outras coisas. A gente estava lendo o artigo ontem, em relação à pandemia, o esporte ele previne complicações de algumas infecções. Enfim, e contudo a fisioterapia é fundamental na prática, na prevenção e na reabilitação de esportes. Nesta primeira etapa, a Autarquia de Esportes busca organizar equipes e logística, e aguarda ansiosamente o fim da pandemia para colocar os projetos em ação.